Nuzé, tô na broca Tô com o estômago pregado nas costas Cê é maior bicho do mato, zé Cê é maior beiradeiro Ô, esse cara aí é maior 22 Esse cara é cega das cegas Nuzé, aí é brava Nossa, você moscou Eu sou, eu sou pinxadão e ela gosta disso Os copinhos morram só pra foder comigo Moram no tatuado, piquete eu vou vir Só, só tô na boca Putz, que que essa véia tá fazendo no ônibus Lá na dessas, zé Não, não vem na minha direção, não Nuzé, já era, me avistou, menino Agora eu vou ter que ceder o lugar pra ela Ué, fingir que eu tô dormindo aqui, só Ah, mas depois essa véia cai, morre E minha consciência vai ficar como, né, zé Nuzé, o bala é lotado, essa véia até é tirando, mano Nuzé Pode sentar ali, minha senhora Não, não, meu filho, pode ficar aí Ah, então que se explode O café tá na mesa, zé LK, vem comer Nuzé, só agradece Não, não, ele não vai comer, não Ele já comeu Eu vi você comendo lá, você não comeu Haha, que engraçado Tem bolo lá, vocês não vão comer, não Ô, dona Glória, graças a Deus Não, 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 não Você não comeu em casa? Precisa não, mãe, já tá alimentado, já Olha que engraçado, mãe A janta tá pronta Não, 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 já jantou, já Ô, Zé, você também tá é tirando, hein, mãe Já tem um dia que eu tô aqui, não comi nem um biscoito Com os Flintstones eu comia mais do que eu como com você Tô metendo o pé Ah, pode crer, são esses movimentos aqui, ó Cê é doido, Zé, mó lapada mesmo E aí, mano? Qual é, meu filho? Que isso? Que isso o quê, Zé? Fala direito comigo no bagulho É, fala direito, fala direito é minha bola, só O que você tá fazendo aí, ô lagartixa ninja? Toma Qual é, Zé? Foi mal? Foi mal, né, Zé? Vou com a pô, torce Cara, vacilão Tá preso, otário Peraí Aí, pra cá É Não faz nada aqui nessa casa Eu já te falei Tudo é erro nessa casa Que você acha que eu sou empregada Desde que você começou a andar aqui A sua noite Você começou a ficar vagabundo Cê acha que só porque seu amigo tá aqui Eu não te quebro, né? A senhora, mas se quiser eu só Fica na boca, você também Eu só não te bato Porque ele tá aqui Uh, daqui é naipão Eu tô comendo pão mesmo É, daqui é naipão, hein Mas eu posso comer o pão? Pode Daqui é naipão Cê tá tirando, hein, Zé? Não, tô tentando colocar a tampinha aqui Ah, cê tá tirando Tô colocando, sô Cê é cego Cê tá tirando Uh, China Não, não Tô indo pra China, não Tô indo pra Austrália China, viu, Zé? Vou pra Austrália China Que China? Vou pra Austrália Pingola Como treinar o seu dragão Versão brasileira Richard Elbert Passo número 1 Tenha um dragão Essa raça de dragão, por exemplo Se parece com um rato Se chama Ratonite Passo número 2 Alimente o seu dragão Se você alimenta o seu dragão Tem muito menos chance De ele te devorar Passo número 3 Ensine ele a sentar Senta, Ratonite Senta, Ratonite E sentar o quê, meu filho? Quem vai sentar é você, velho Não quero ser mais do seu dragão não Com esse chifre de corno aí Você não sabe de nada, meu filho Vamos mostrar pro meu amigo Que ele é corno Pega a visão, Zé Que você não pode magoar o cara não, né? Então, Zé Dá ideia, linguiça Te chamei pra essa conversa aqui Que eu preciso trocar uma ideia séria que sim Pode falar, Sô Mano, você abre o olho com a sua mulher Falar na minha mulher Você nem acredita, Zé Ontem ela saiu Voltou 5 horas da manhã Com saco de pipoquinha pra mim Ô, eu gosto dela demais Nem tem base, Sô Ô, e do nada Ela tá comprando um tantão de cueca pra mim Tá aparecendo um tantão de cueca Na minha gaveta Que nem é minha Mas e aí O que você tava falando? Não, nada não Felicidade pros dois Você posta uma foto Escrito sem legenda Mas o sem legenda Já é a legenda Para de fazer isso Seus berinjela amassada Cê é louco Filme maladeza, mano Mas pena que eu sei que é tudo mentira, né Que é tudo ficção, mano Ô, eu perdi Foi meu tempo De rocha Baseado em fatos reais Como é que é o trem aí, mano? Cê é louco Eu falei pra nós não assistir esse bagulho Agora se marcar os fantasmas Tá logo aqui em casa, mano Ó, escutei um barulho Cê é louco